E aí, voltamos com mais Final Fantasy IX, o melhor dos melhores. Vamos lá pra dentro. Madem Sari. Nós derrotamos aquele cara de cabelão vermelho e salvamos a... A casa da Eiko de ser invadida. Vamos conversar com os personagens agora e encerrar aqui a treta, né? A Quina desapareceu, né? Onde será que está a Quina? Obrigado por salvar a Eiko. Cupo, por que você não descansa? Vamos descansar, vai. Descansar é sempre bom encher a vida. O que tem aqui? Nada, a gente já abriu tudo. Vamos lá. Olha os bichinhos aqui. A Mog está tentando pedir desculpa pra Eiko, mas eu acho que ele ainda não consegue achar as palavras. Coitado do Mog, não é culpa dele, não. Cupo! Tadinho. Aê! Ela tem ficado quieta esse tempo todo. Ela está rezando, né? Zidane, deixe-me perguntar algo a você. Meu avô me disse pra não deixar o vilarejo até o meu aniversário de 16 anos. Mas eu quero ir com vocês, eu realmente quero. Eu acho que está tudo bem se ela vier com a gente, né? É melhor ela com a gente do que sozinha. Eu concordo, se é o que você quiser. Eiko, venha com a gente. Esquece que seu avô falou... Como assim, Zidane? Não, Zidane. Não era isso, não. Não importa o que eu disse. Você já tomou sua decisão. Ela vai vir com a gente. Você não tem algo pra dizer pra ela, Vivi? Hã? Como assim, Vivi? Hã? Ele... Lembra o que você me ensinou na árvore lifa? Você disse que eu não deveria mentir pra mim mesmo. Eu vou tentar ser mais honesto com meus próprios sentimentos. Você deveria também, Eiko. Eu esqueço do meu próprio conselho, Vivi. Obrigada. Eu vou usar a joia como um brinco. Tudo bem, então, Zidane. Ela vai usar a joia do avô. Memory Earring. Eiko? Eu acho que Mog quer falar com você. Cucubo! Cucubo! O quê? Você acha que eu tô com raiva de você? Eu tô furiosa. Você saiu sem mim de novo. Prometeu que nunca faria isso. O que você... O que você faria... Se você se metesse com problemas? Cucubo! Oh, muito bem. Graças a Deus. Nada aconteceu. Tá tudo bem. Você é sempre legal com o Mog, não é, Eiko? Bom, sim. Somos melhores amigos, afinal de contas. Nós nascemos no mesmo dia. E a gente sempre esteve junto. Essa é a nossa fita da amizade que ele me deu. Mog, você tem a fita que eu te dei? Cucubo! Ah lá, ele tem a dele lá, ó. Essa é a que eu dei pra ele. É muito grande pra... Pra ele. É ela? É muito grande pra ela agora, mas assim que... Ambos formos damas sofisticadas, vamos usá-la juntas. Mog é uma menina. Cucubo! Talvez, então, Zidane, você dançaria comigo? Hahaha. Zidane? Eu não sabia que Mog era uma garota. Hahaha. Caramba, Mog é uma garota, cara. Eu me imagino, cadê a Dagger? A Dagger vazou. Pra onde é que ela foi? Pra onde foi a Dagger? A Dagger. Você acha que precisamos ficar aqui? Não, nós vamos vazar. Eu tô pensando sobre... Sobre algo. Vamos rezar na Eidolon Wall mais tarde. Então vamos comer. Ok. Vamos lá. Cadê essa menina, Dagger? Vazou? Opa. Eu consigo ouvir uma música. Dagger? Ela tá cantando. Tá aqui debaixo? Dagger, tá aí? Zidane? Tá tudo bem. Continua cantando. É a nossa música, não é? Eu fico surpreso que você achou esse lugar. Você tem o talento pra ser um bandido. Que tal eu e você fazermos um time? Podemos chamar... Podemos nos chamar de os noivos. Hahaha. Meu talento... Meu talento é bom pra essas coisas, mas meu nome não. Hahaha. Você tem pensado em algumas coisas nos últimos dias, não é? E se eu tiver? Eu devo ter pego isso de você. É a má influência. Não. É porque você se esforçou pra aprender. Não, é porque você ficou comigo. Sem você eu não podia nem sair de Lindblom. Muito menos ver um continente novo. Tudo que eu tentei fazer sozinha foi uma falha. Eu não pude parar minha mãe. Tem vezes que eu... Que eu perco as esperanças. Eu quase perco. Você me ajudou tanto. Não só você também. Sim, Vivi e Eiko ajudaram lá na árvore. Kina foi muito boa quando saímos do continente. Freya, Steiner e até a Beatrix. Que eu pensei que fosse nossa inimiga. Eu não me esqueci. Eu quero acreditar que todo mundo tá bem. Mas de vez em quando eu não acredito. Eu acho que tá todo mundo bem, cara. É Final Fantasy, porra. Eu espero que eu consiga... Se bem que no Final Fantasy 4... No 5, o Galuf morreu, né? Eu espero que eu possa viver as expectativas... De todo mundo que me ajudou. Você não tem que se sentir tão responsável, Dagger. Mas eu me sinto. Eita. Ninguém quer que você se sinta assim. Eles não fizeram isso... Tudo por você também. Cada um tava seguindo o seu próprio caminho. Seu próprio caminho? Bom... E você? Hã? Por que você veio comigo? Ah... Ei, essa é a linha de Ipsen. Como assim? Ipsen? Quem é esse? Ipsen é um personagem de uma peça. Mas ele é um aventureiro na vida real. Acho que a peça é baseada nas aventuras dele. É mais ou menos assim. Ipsen e seu bom amigo Colin trabalham... Trabalham... Trabalharam numa taverna em treino. Um dia, Ipsen recebeu uma carta. A carta tava tão molhada da chuva que a maioria da escrita era ilegível. A única parte que ele poderia ler dizia... Volte para casa. Nos dias de hoje nós temos aeronaves e tudo, mas lá atrás era muito difícil viajar. Ele não sabia por que ele tinha que voltar. Mas ele conseguiu um tempo fora. Pegou as coisas e voltou pra casa numa jornada. Ele andou milhares de léguas através da névoa. De vez em quando era atacada por monstros vorazes. Mas ele conseguiu. Por causa do seu amigo Colin do lado dele. Então, depois de muito tempo na estrada... Ele tinha que perguntar a Colin alguma coisa. Por que você veio comigo? E... Qual era a resposta do Colin? Só porque eu queria vir com você. Ô, louco. Eles eram gays? Acho que não, né? Zidane. Eu... Jagger. Você não consegue ouvir a música? Hã? Sim. É... É aquela música. Quem tá cantando? Hã... A parede faz a Eidolon Wall parecer que tá em chamas. Pôr do sol, no caso. Eu já vi isso em algum lugar antes. O quê? Aonde? Cinemática. Cinemática. Eita. Eita. Maluco. Caramba. Que porra é essa? Desmaiou, Tagger. Tagger, acorda. Cadê o Vivi? Ele tá dormindo, eu não quero acordar ele. Bom. Eu não tenho nenhuma memória da minha pequena... Da minha primeira infância. Eu nunca pensei sobre isso. Além do mais... Além do mais, ninguém nunca me falou nada. Eu fui criado em Alexandria. Mas só dos seis anos em diante. Seis? Onde você tava antes? Onde você tava antes? Antes eu não... Antes eu não... Antes de eu fazer seis? Como assim? Eu devia estar aqui em Madain Sari. Olô? É, isso explica os poderes dela, né? Eu ainda não consigo me lembrar de tudo. Algumas coisas são como uma névoa densa. Mas eu me lembro de uma coisa. Dez anos atrás, um furacão muito, muito forte acertou o vilarejo. Foi o que eu me lembro. Naquele dia, eu... Tava com a minha verdadeira mãe em um pequeno barco. Longe do vilarejo. Tem uma cova... Atrás da casa da Eiko, não é? Quer dizer, uma caverna. O barco que eu tava era igual aquele outro. Da minha lembrança. Tá tudo voltando pra mim agora. Aquela música no barco. Aquela música é de Madain Sari. É por isso que ninguém mais conhece. Maluco. A rainha é uma... Ladra de crianças. Como você chegou em Alexandria? Como você virou princesa? Por que você não tem um chifre? Eu não sei. Mas talvez o doutor Toth possa me dizer. Sobre a moça que me protegeu da tempestade no barco. Lançado nas ondas. Minha mãe biológica que morreu no barco. A mulher que... A mulher que ela pensava que era a mãe dela se tornou outra coisa. E a verdadeira mãe já morreu. Dagger perdeu duas mães. Acho que com a rainha Brainy seriam três mães no caso, né? Porque a mulher é enorme. Eu costumava rezar todos os dias aqui na Eidolon Wall. Você também? Você reza aqui também, Eiko? Eu tô tão feliz de ter lembrado. Dagger. Bem-vinda de volta pra casa. Tô tão feliz de voltar. Ahahahah! O quê? Eu já... Eu percebi que eu não tô mais sozinho. Ah lá, Eiko tá feliz. Sim, eu mudei de ideia. Zidane e Dagger, eu vou com vocês. Eu vou quebrar minha promessa pro meu avô, mas eu vou ir mesmo assim. Além do mais, o vovô sempre me disse pra ser honesta comigo mesmo. Ai, dei um chute na minha cadeira do PC. Eu não sei o que o futuro guarda. Mas eu quero finalizar o que eu vim fazer aqui. Então faça. Vamos todos juntos. Vem, Dagger. Vamos rezar juntas. Certo. Essa parede é muito foda, né? Quantos summons será que tem nesse jogo, cara? Eu ainda não sei o que eu devo fazer. Até derrotarmos Cuja e retornarmos pra Alexandria. Vovô, voltarei logo. Oh, você vem com a gente. Ei, por que a cara estranha? Ou nada? Minha cara sempre foi assim. Mog vem também. Mog! Mog! Ah lá, o Mog. Ah, Mog, né? É uma menina também. Por isso ela tem uns paninhos no pescoço, né? Cupo! Lady Ako. Lady Ako. Agora não se esqueça que você sempre tem uma casa em Maden Sari. Não deixe suas memórias se tornarem um fardo. Você precisa sempre ter coração leve e ser livre. Pensar na Eidolon Wall vai sempre esquentar seu coração. Ó. Ah lá, o cara lá que a gente ganhou. O que agora? Quer lutar mais, é? Os vitoriosos vivem. Os derrotados morrem. Você conhece as regras. As suas ações ontem foram incompreensíveis pra mim. Diga-me, por que você não me matou? Bom, essa é uma pergunta difícil. Você realmente tá infeliz que eu te deixei viver? Eu prefiro morrer como um guerreiro do que viver como um mendigo. Então venha comigo. Zidane, o quê? Do que você está atrás? Siga-me e talvez você entenda. Além do mais, você é muito bom guerreiro. Poderemos usar alguém como você. A gente tá caçando um homem. Hum. A única constante dele é ser imprevisível. Hã? Disse algo? Muito bem. Vou encontrar o que te faz ser forte. Qual o seu nome? Chame do que você quiser. Lani chamou você de vermelho, não é? Amarante. Eu vou chamar ele de amarante. Não vou chamar de vermelho, não. Humano, gênero, masculino. Porque só existem dois, né? Ou é masculino ou feminino. Idade, 26. Mão dominante, direita. Alguns me chamam de flamejante amarante. Alguns me chamam de flamejante amarante. Ah, tá bom. A gente chama você de amarante. Quanto mais, melhor. Vamos decidir nossa ordem de marcha. Alã! Agora dá pra mudar a party. Dá pra mudar a party agora. Sai você, entrou o amarante. Pronto. Ahá! Muito bem, vamos. Vai dar tudo certo. Siga-me. Próxima parada, árvore lifa. Legal. Temos um personagem no Eva, ó. Ahn, o que que você faz, amarante? Cat Claws? Ah lá, ele usa... Vou pegar... Pegar isso aqui pra ele. Caralho, maluco. Eu vou ter que pegar todas as habilidades do cara, véi. Ahn, vamos vir aqui. Equipar mais HP. Pra que mais HP? Undead Killer. A gente vai matar morto vivo na lifa tree, né? Mais HP. Counter. Bright Eyes, pra não tomar blind. Eu acho que alerta é bom, né? Alerta é bom pra caralho. Pedra? Stone Killer? Acho que eu vou pegar esse aqui também. Vamos lá. O que que esse cara faz da vida, hein? Deixa eu ver. Lamia Flute. É, essa daqui tá quase pegando o Fenrir. Passivo, né? Esse cara é o que, mano? O Zidane, ele é... O Zidane é ladrão. Esse cara, ele é... Flare, Troll. Ele é ninja, galera. Ele tem Troll. Ele tem... O que que é Flare? O que que seria Flare? Depois eu vejo isso em combate. Vamos! Lifa Tree. Vamos lá. Por que que a gente tá indo pra Lifa Tree? A gente vai purificar a árvore? Parece que é isso, né? Opa, vamos testar o Amarante. Porradaria vai comer agora. Vamos ver o que que ele faz. Ah lá, ele começa na... O que que Flare? Chakra. O que essa porra faz? Ah, recupere MP e vida. Interessante. Vou tacar um Fenrir no Troll ali. Tacou solução no Zidane. Zidane vai dar porrada em você. Ah lá, desviei. Troll. Olha lá, mano. E Mithril, Dagger, Broad Sword, Javelin. Eu não posso jogar as coisas que eu tenho aqui. Se eu jogar as coisas que eu tenho aqui, eu... Eu fico sem as armas do inventário, cara. A gente tem que achar Shuriken pro Amarante jogar. Ah, ele dá um dano mais ou menos, né? Ele não parece ser muito forte, não. Se ele só tem essas habilidades no começo. Ele é fraco. É muito melhor usar o Vivi. E o Zidane, porradeiro, do que outros personagens pra dar dano. Mas eu vou com ele pra gente farmar. Beleza, Amarante. A Moranf. Não tem uma mulher? Uma prostituta lá na Twitch com esse nome? Vamos... Vamos fazer mais um combate aqui. Eu quero pegar o Fenrir com a Eiko. Pra eu poder trocar de Summon. Ou pelas costas? Hum... Vai morrer. Papi. Toma. Léo. Toma. Toma. Tamo quase pegando o Fenrir com a habilidade passiva da Eiko. Deixa eu ver aqui. O quanto que falta aqui. Ahn... Faltam poucas batalhas. Mas eu vou... Vamos no caminho aqui. No caminho da Lifha Tree, a gente pega o Fenrir, provavelmente. Olha a Aranita. Insetito. Taram, 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 taram. Fenrir. A flautinha do Zord Dragão. Muito foda. Nossa, é muito dano que ela dá, cara. Ela tá quase dando o mesmo dano que a outra dá com o Ramon. Caramba, não morre, não. Pá! O Zidane até agora não bateu? Maluco, tu não mata ninguém. Eu preciso comprar uma arma pra esse Amarante, cara. Ele é fraco. Ou ele tá fraco ou ele é fraco. Porque... Essa arma é ruim, aparentemente. Aê, morreu, desgraça. Eu vou testar depois. Se eu jogar uma Broad Sword, eu perco ela. Mas eu tenho quase certeza que se eu jogar, eu perco o item do inventário. Ele some. Hum, faltam pouquinhos pontos, hein, galera. Cinco. E se eu desse uma farmada rapidinho, até a gente conseguir o próximo Summon, hein? Aê! Conseguimos o Fenrir, galera. Ah, vamos vir aqui agora. Eu dei uma farmadinha aqui. Ah, troca pela... Penix? Ou pelo Carbúnculo? Vou trocar pelo Carbúnculo. Que dá Reflect também, né? Vai ser muito mais útil pra nós. Ah, Insomniac e MP. P. Vou pegar isso aqui agora. Mitril, blá, 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 bandana. Vamos lá. Não tem mais o que fazer aqui, não. Vamos só... usar a barraquinha aqui... pra entrar ali com a vida alta, né? Cara, cadê a Quina? Eu vou salvar aqui. Salva aqui embaixo. Olha o cabelão do Amarante. Eu gostei desse personagem, do visual dele. Cadê a Quina, doido? Como é que eu mudo a party? Depois que... Ih! Ih, não tem mais como dar a party, não? Ferrou. Hum. Ainda tem um pouquinho de névoa, mas... pelo menos não tem mais nenhuma saindo de lá de dentro. Isso significa que o cu já não chegou ainda. O que aconteceu com a névoa? Nós derrotamos a fera que soprava a névoa. Ha! Não tem mais... Não tem mais... Não tem mais continente da névoa. Sem névoa? Eles possuem incríveis poderes para com... para ter conseguido tal feito. Eita! Zidane! Tem um dragão prateado! É ele! Ele voou das ruínas de Burmessia naquele dragão. É o Kuja! Ele está no dragão! Aquele dragão parecia verde. Esse dragão não é prateado não. Oh! Como eu esperei por esse dia. O dia que eu finalmente me revelaria e tiraria essa máscara. Agora não importa mais se a árvore está liberada. Não importa mais para mim. A árvore é tão linda! A beleza dela se tornará a grande árvore mãe que viverá entre as estrelas. Dragão prateado! Vamos observar esse drama se desenrolar dos troncos da lifa. Ninguém nos interromperá lá dentro. O que é isso? Para lutar com o Kuja? Deixa eu... Cara! Eu vou manter esse grupo aqui. Não vou trocar. Deixa eu ver. Não tem a Quina, mano. Eu queria trazer a Quina. Eu vou com esse grupo aqui. Putz, será que a Garnet deveria lutar com o Kuja? Eu vou tirar a Eiko. Desculpa, Eiko. Vem, a Dagger. A Dagger vai lutar com o Kuja. É melhor a Dagger porque ela é mais forte do que a Eiko. Ela é uma suporte mais poderosa do que a Eiko. É isso. Não vou mudar mais nada. Vamos lá. Será que os monstros ainda vão aparecer aqui? O Kuja, ele é humano, né? O Kuja é humano, então... Acho que Man Eater seria uma habilidade interessante aqui. Já estou com ela no Zidane. Vamos lá. Eu farmei e farmei com a Eiko, mas eu acabei trocando, né? Puxa vida, galera. Eu acho que a Quina está no pântano. Mas depois... Já era. Agora já era a Quina. Eu acho que ela está lá no pântano, mas agora já era. Vamos passar do tronco se a gente for mais longe. Kuja foi para aquele tronco. Diga-se, Dane. Como a gente vai subir? Não dá para escalar? Não. Eu não. Eu também não. Eu não acho que eu consigo também. Nós viemos todo esse caminho para ir... Para o que agora? Qual o problema? Você devia ir sozinho. Temos que enfrentar o Kuja juntos. Como que esse fracassado me derrotou? Caralho, mano. Ei, amarante. Cuidado quando anda. Você quase me derrubou. Aquele que hesita está perdido. É melhor se lembrar disso. Bom, eu prefiro do meu jeito. É do meu jeito ou a rua? Caramba, Zidane. Que seja. Como se você tivesse um plano. Ah, sim. Calças... Calçudo. Não se esqueça de que você perdeu para o Zidane. Cala a boca, pirralha. Um plano? Ahn... Muito bem, amarante. Você me deve, não é? É hora de pagar. Fala. Tem uma grama de gargante por aqui. Um gargante não deve estar longe. Eu quero que você pegue um para mim. Então a gente pode todo mundo subir nas costas dele. Por que eu deveria fazer isso quando eu posso só levar as crianças sozinho, eu mesmo? Hã? Como que eu deixei esse cara me derrotar? Ah lá. Caramba. Ele tem espírito. Muito bem, Dagger. Eu carrego você. Hã? Ei, Zidane. O fraco perde a liberdade para o forte. Assim é o caminho do forte. E é providenciado pela natureza. E só o forte sobreviva. É por isso que eu precisei de força. Eu aprendi dos poderes que ele tinha há 10 anos atrás. Mas como assim? Os poderes para enganá-lo? Como assim? Quem? Faz um período tão longo. Agora minhas forças estão prontas para atacar. Ah, o suspense é terrível. Então eles vieram tão longe. Perfeito. Eu vou me aquecer com eles até que a senhorita elefante apareça. A rainha. Obrigado, Amarante. Agora estamos kit. Me mostra o que vocês podem fazer. Lá está o Kuja. Organizar a pare. De novo, cara. Porra. Porra. De novo, cara. Não vou organizar nada, não. Pera aí. Deixa eu ver o Vivi. Não precisa organizar nada, não, né? Local motion. Antibody. Vou pegar isso aqui. Black belt dá para ele um negócio bom, mas... Deixa eu ver. Isso aqui dá high tide, né? Isso aqui é interessante. Isso aqui faz a gente entrar em transe mais rápido. Vambora. Não vou usar nada, não. Acabou. Kuja. Criador dos magos negros. Qualquer inimigo do Zidane é meu inimigo. Ha ha, Eiko. Ok, vamos. Cadê a Quina? Você é Kuja, correto? Meu nome é... Princesa Garnetilo Alexandros. Eu desejo te perguntar algo. Foi você que persuadiu minha mãe a começar uma guerra? A guerra que colocou o continente da névoa no caos? E você fez... Todo mundo? Os magos negros e instrumentos de guerra? Oh, querido. A princesa tem uma marionete com sede de sangue. Eu não tenho poder pra fazer tal coisa. Eu só dei a eles uma receita. Começando com o broto da névoa e fermentando almas e fervendo. Então, um genuíno mago negro... Em um bol e aque... Caraca, coloca um genuíno mago negro em um bol e aqueça. Para com isso! Tá torturando o Vivi? Eu não terminei de te dizer como fazer brinquedos sem alma. De almas... É... De trapo... De farrapos de almas. Quer dizer névoa? A névoa é alma? Primeiro você não quer ouvir. Agora começa a fazer perguntas. Ah, irmão. Mas você não está pronto ainda. Irmão? Que porra é essa? Por que você... Você não sente nada? Você tirou tantas vidas? Poupe-me da palestrinha. Vidas vêm e vão. A todo momento. Qual o problema? Falando na fazedora de guerra, por quê? E que tal a sua mãe, princesa? Ela disse que não se sentia viva até... Ter tudo. Quebra meu coração ver tal ganância. A guerra foi minha culpa? Não, não. Sua mãe queria. Tudo que eu fiz foi dar um empurrãozinho pra ela. Mentiroso. Minha mãe era doce e gentil. Você mudou ela. Mu... Ha, ha, ha. Então a cortina se levanta. Perfeito, minha canária. Me mostre a verdade sobre a sua mãe. Primeiro ato. O fim do feio... Do desejo feio. É hora do show. Caramba, como assim? A frota da rainha? A frota da mãe dela. Alá. Uh, ha, ha. Kuja. Então você finalmente decidiu mostrar seu rosto de menina aqui? Você é tudo que fica entre eu e minha dominação total. He, he, mas eu não me esqueci de tudo que você fez por mim. Em retorno eu vou mostrar pra você o poder supremo. Atenção. Todas as mãos. Ordenem o ataque dos magos negros pra focar toda a magia em um único feitiço. Derrubem, é, chovam fogo de supressão em cima do Kuja até que o feitiço termine. Atirem, atirem à vontade. Ordem de vossa majestade. Magos negros, foquem toda a sua mágica em um único feitiço. Eu, eu não consigo acreditar. Sua mãe não está satisfeita com só um continente. A feiura dela e a estupidez são realmente impressionantes. Ah, tudo está procedendo de acordo com o meu previ. Do que você está falando? Você é só um número de abertura para o verdadeiro show. Não vamos deixar você se safar com isso. A névoa pode ter criado. A névoa pode não ser mais criada. Mas ela ainda está pelas cavernas e florestas, não é? Hã? Posso fazer monstros com magia? Venham, crias da névoa! Ô, louco! Combate! Que bicho é esse, cara? Que bicho nojento! Camarão! Camarone! Toma! Ramu! Eu acho que esse bicho é fraco contra fogo, né? Deve ser zumbi essa merda. Mistodon! Ah lá, o Ramu! O velho tarado! De uma jornada com crianças! Ele nem apareceu de vergonha! Chamei tanto o Ramu de tarado no episódio passado que ele sumiu. Caralho, não morreu nenhum! Roubei minério do bicho. Agora morreu. Toma! Deu cabeçada no grupo. Cura todo mundo, Garnet! Dá porrada, Vivi! Mostra que tu é bom, Vivi! Mostra que tu é bom de porrada! Toma! Tome! Peridote? Maluco! Peridote aumenta o dano do Ramu! Então! Dois dos seus inimigos estão brigando. Por que não deixa eles brigarem e acaba com o vencedor? Meu dinheiro? Eu aposto no Kuja! Tola, Brani! Tolice! Seus canhões preciosos são inúteis contra as crias das trevas. Mas mesmo um tolo como você, sabe que só tem um caminho para você, não é? Mulher elefante estúpida! Por que você hesita? Muito bem! Eu vou fazer o primeiro movimento. Eu vou te dar um alvo que você não pode errar. Maluco! Dragão prateado, desça! Amarante está certo. Vamos nos dividir antes de sermos arrastados por isso tudo. Não! Eu não posso! Não posso deixar que algo aconteça com a minha mãe! Dagger! Zidane! Eu tenho que salvá-la! Dagger! Ela extraiu Eidolon de você e começou uma guerra! Eu ainda não quero que ela morra! Mas ela não se importou nem um pouquinho se você morri ou não! Você não tem que chamar ela de mãe! Ela é minha única mãe! Eu não me importo se você não entende! Eiko, você disse que tinha um Eidolon aprisionado perto de mim, não é? Sim! Por favor, me diga onde está! Hum... É um longo caminho lá para baixo. Está vendo lá um lugar com muitas raízes? Lá, eu vejo! Dagger, não vai sozinha! Fudeu! Ela foi sozinha! Vamos a... Vamos ao... Ah, o carbunculo, ele bufa! Vamos testar o carbunculo para ver como é que é? A gente já sabe o que o carbunculo faz, né? Mas... Vamos só ver como é que ele é. Ah lá, bonitinho o carbunculo! É a mesma coisa que os outros Final Fantasy, mas ele está bonitinho. Ele só dá barreiras para a gente, só. Tome! Ah lá, ganhou um Ativement! Summonar o Eidolon o carbunculo! Boa! Morreu! Cabou! Isso está se tornando um belo show! Qualquer um fica emocionado! Me dá um tempo! Zidane, vamos! Dagger está em perigo sozinha! Sim! Vamos atrás dela! Ah lá, tem um Mugol aqui, ó! Moti! Eu tenho uma carta para ele? Não! Ah, tem uma carta do Steelskin, mas eu não entendo o que ele está dizendo! Do Steelskin para Moti! A Névoa se foi! Isso é uma bênção ou uma maldição? Cupo! Eu não entendo! Podemos ficar felizes agora que a Névoa se foi? Maluco! Vou salvar! Vou salvar! Na hora da luta, um save! Legal! Salva! Eu coloquei a Garnet para nada na luta! Ela foi embora! Vamos usar uma tenda aqui para recuperar a vida! A treta rolando, a gente dormindo na tenda! Maravilhoso, Final Fantasy! Vamos lá! Caramba, eu posso... Maluco! Eu pensei que eu estivesse numa cinemática! Mas eu posso ir e parar, ir e parar! Beleza! Vai estar cheio de bicho aqui! Vira! Toma! Toma! Aê! Morreu! Eu vou deixar a build do jeito que ela está, porque eu não sei se o Kuja vai virar chefão! Corre! Corre, Zidane! Salve a Garnet! Pausei sem querer! Maluco! Esse jogo é muito bonito para o Playstation 1, cara! Eles não precisaram de muito trabalho para remasterizar esse jogo! Ele ficou maravilhoso! É um dragão? Eu sinto o poder de um Eidolon agora! Agora eu posso salvar minha mãe! Por favor, me ajude! Fudeu! Fudeu! Aquamarine? Não! Eu não consigo salvar minha mãe com esse Eidolon! Dagger! Qual o problema? Não consegue liberá-lo? Não! Eu consegui! Eu sinto um grande Eidolon, mas... Eu não acredito! Esse é o lendário dragão marinho Leviathan! Leviathan? Um Eidolon que destruiu os inimigos com uma onda gigantesca! Me desculpe, Dagger! Não, não é sua culpa! Mas minha mãe ainda está em perigo! Caramba, mano! A rainha está tomando um pau do cuja! Vossa majestade não está pronta ainda? Tudo que restou de munição foi gasto naquela última salva de monstros! A próxima onda vai nos esmagar, a não ser que a gente recue agora! Essa não é a nossa decisão! Volte para o seu posto, soldado! Maluco! Olha o maguinho! Só sobrou três maguinhos! Ah, não! Tem dois ali! Vossa majestade! Os magos negros completaram as preparações! Aquele insolente! Agora eu posso acabar com ele! Venha! Semente dracônica! Bahamut! Rei dos dragões! Fudeu! Fudeu, mano! Maluco! Vai matar o cuja! Vai matar o viadão bonito! Caramba! Caraca, feriu o cuja! Ah, ele gosta de apanhar! Eu ouvi histórias, mas eu nunca pensei que evocações seriam tão poderosas! Se o Zidane está atrás do poder dele, é melhor eu ficar de olho! Uou! Agora a gente pode vencer! E a mamãe não tem que morrer! Sua mãe vai morrer, Dagger! Eiko! Você não acha? Qual o problema? Mog! Ela está com muito medo! Como assim? Você não sabe que o último Eidolon, o Bahamut, ele vai vencer com certeza! Sangue! Excelente, Bahamut! Poder, mobilidade, você é realmente o melhor! Você até me feriu um pouco! E você, Branny! Seu papel trágico nesse drama chega ao fim! Eu tenho certeza que você vai gostar do segundo ato! Da prisão infernal da sua alma! Já que o palco será seu lar! O ato final vai nos levar para longe de Gaia! E eu vou matar meu Nemesis com a minha própria mão! Tudo está de acordo com o plano! Maluco, esse viadão bonito é muito forte! Que isso? O Bahamut! Ele roubou o Bahamut da escala! Matou a Bahia! Caralho! Caralho! Eu não sei porque Bahamut atacou aquele que sumonou ele, mas encontramos a rainha Brainy na praia, próximo da cápsula de fuga. Ela mal podia se mover, e eu pensei que ela fosse parar a qualquer momento. Eu odeio muito Kuja, mas eu odeio Brainy bastante também. Eu queria tanto que isso acontecesse com ela, eu devia estar feliz, mas assim que eu vi a Dagger chorando, eu não sabia se eu devia ficar feliz. Eu meio que queria chorar também. Caramba, maluco, nos... A Brainy! Eu consigo ouvir a voz da minha filha. Sim, mãe, eu tô aqui. Bem aqui. Eu... Eu estou vazia agora, livre. Livre daquilo... Daquele terrível ganância... Daquela terrível ganância. Mãe! Eu não me sinto desse jeito, desde que eu vi aquela peça, sem você e o seu pai. Eu levei Alexandria para um caminho de ruínas. O povo será feliz com você no trono. Caramba, mano. Voltamos para Alexandria, na cápsula de fuga da rainha. Também levamos... A mãe dela com a gente... A Dagger com a gente. Legal que eles usaram a mãe da Dagger, né? No final da frase, né? Agora, resta saber, a rainha realmente era má ou cuja envenenou ela. Eu acho que os dois. Por aqui, princesa. Ah lá, tá todo mundo aqui. Steiner, Beatrix. O quão horrível... É que é a vida da mamãe ter terminado assim? Eu ainda não acredito em tudo que aconteceu. Princesa, foi minha cu... Os dois acham que a culpa é deles. Obrigado. Para vocês dois. Eu preciso carregar o fardo agora de governar Alexandria sozinha. Por favor, vocês me ajudam no meu momento de necessidade? Sim, princesa. Obrigada. Princesa, aqui está colar de rosas, das rosas favoritas da sua mãe. O povo da cidade mandou oferendas para o túmulo da rainha. É verdade que a rainha Brainy tem agido estranho antes de morrer. Mas o povo ainda gosta muito dela, como pode ver. Mamãe! Eu vou me tornar uma grande rainha. Eu vou me tornar uma grande rainha. Caramba! 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 Princesa, chegamos no castelo Ela não vai ser princesa por muito tempo, Dr. Tote De fato Eu deveria chamar você de Rainha Garnet Depois da coroação Eu preciso fazer os preparativos Para a coroação da nossa nova rainha General Beatrix, Mestre Steiner, com sua ajuda, por favor Princesa, por favor Observe seus... Cuidado nos próximos passos Dr. Tote Princesa Eu sei o quão difícil isso deve ser Mas... Eu vou estar do seu lado, por favor Acenda o trono com total confiança Ó Cadê o resto do grupo? Cadê a gangue? Mais três dias até a coroação da nova rainha Que dia Ah lá, mano Nós não nos vemos em eras Por que essa cara, parceiro? O que aconteceu? Talvez aquela dagger tenha largado ele Bingo Não... Isso... Esse não é você, Zidane Ei, Ruby Eu ouvi que você começou um mini teatro Tem razão, querido Minhas peças estão... Estão sendo... Um estouro Legal, vamos assistir Sim Muito bem, Cowboys Zidane Você não... Você vem, não vem? Muito bem, querido Venha quando você quiser Vamos lá, garotos Por aqui Ah lá, o Vivi Caiu de novo Desculpa, Vivi Ei, Vivi Hello Eu nunca mais vi você Desde que você saiu do castelo Como tá? Bom, muita coisa aconteceu Mas eu tô bem E que tal você? O que você fez Desde que saímos do castelo? Eu? Ahn... Sim... Ahn... Tem sido doido Desde que vocês escaparam Enferrujado Aquele menino... Aquela menina rato Freia e... Qual o nome daquela? Aquela general de Alexandria? Beatrix Sim Os três trabalharam bastante Marcos e eu Tínhamos que carregá-los Nas costas Marcos? Ahn... A gente tem que ir Antes da Ruby Ficar chateada com a gente Ah, é verdade Ela odeia quando a gente se atrasa Desculpa, Vivi Vejo você mais tarde Caramba, então Eles lutaram até desmaiar Ok Como que eu salvo o jogo? Ah lá, um evento É tão grande Eita Eita, Eiko no castelo Oh Que casa gigante Eu tenho que ver lá dentro A gente cozinha Boa comida Oh, louco Hum, tem algo cheirando bom aí Tá com fome? Hum, tá com muita fome? Hum, tá com uma fome insuportável? Insuportável? Ah lá, ela tá com fome Que mal Que mal Problema é seu Caramba Que filho da puta O que que esse cara tá falando? Ah, a nova rainha não é jovem? Pessoalmente eu acho que o general Beatriz seria uma rainha melhor Como assim, maluco? Cala a boca Você não tá jogando desde o começo que nem eu Ah, eu sou a rainha Minhas ordens são absolutas Ei, que absoluto significa? As crianças Ah, meu filho brinca com carta demais Ele precisa de exercício Ah, você aposta a corrida com ele? Ah, vamos lá Vamos passar a corrida com o gordinho Quando eu disser já Aperte B e C alternadamente Puta merda Obrigado aí pelos comandos bonitinhos Suas marcas Preparem-se Uai, uai, uai Ah, 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 ah Ah, ah Ah Maluco Não funciona, cara Não tá indo, galera Ah, tá de palhaçada, né? Não tá indo, cara Não Não tá indo, cara Que isso, jogo Troll Não, não Não Aí é babaquice, né? Não é possível Agora tá indo, cara Mano, não tava indo Ah, não Ripal venceu Não, eu vou ganhar desse gordo É questão de honra Ah, vamos lá Que jogo troll, mano Vamos lá Simboeiras Ó Ah, vou ganhar de você Criança gorda, obesa, triste Que brinca no estacionamento com o carrinho sozinho Ah, gordo Ganhei Ah lá, moleque não consegue nem correr direito Vivi venceu É, eu venci mesmo Questão de honra Bom trabalho Beleza Depois eu volto aqui Se eu entrar no boteco Eu falo com o Zidane, né? E O vestido da Lia não terminou ainda Caramba, não termino o vestido nunca Essa velha, né? Eu queria salvar o meu joguinho Vamos lá no boteco Falar com o Zidane Vamos lá A cidade tá diferente, não tá? Olha a impressão minha Olha lá Ah, o cara que faz o tour da cidade Ah, ele não tem mais emprego Agora que a rainha morreu, é? O Zidane deve tá tristão Ah, não quer falar comigo não, ele Ah, você é amigo do homem sentado ali? Acho que o amigo dele foi pro mini teatro Ah, o mini teatro começou Ah, com o último dono do bar e uma garota chamada Ruby Ah, o último dono do bar foi o O maluco que ficava aqui Sem camisa, né? Ah, o Zidane não quer falar com a gente Zidane tá com depressão Tem que pegar sol, Zidane Depressão é sol Tem que comer comida Legume Mano, a cidade tá diferente, não tá? Ela tá atrasada Acho que ela me deu um bolo Ah lá, a zombie card Ahn Esse portão leva pro lado de fora Eu quero sair da cidade Sair da cidade é perigoso Foda-se, se eu quiser morrer A mulher não deixa ir embora, não Tá bom Ahn Estátua da heroína Essa estátua foi feita pra comemorar o general Madeleine Que lutou na nona guerra de Lindblom Quando ela tinha 13 anos Madeleine lutou contra o exército de Lindblom Com só 9 soldados sob o comando dela Ela morreu em 1401 Caramba Que isso Eu queria salvar o joguinho Eu nunca encerro sem salvar É um ritual Se não dá azar, galera O próximo vídeo pega menos views Se eu não salvar Eita Há quanto tempo Faz muito tempo Faz um tempão Aonde esteve? Estávamos preocupados Desculpa Eu estive treinando Treinando? Sim, treinando Treinando pra quê? Diga Ahn O cara não fala Porra, maluco Fala aí Treinando pra quê? Ahn Eu estive procurando Pra jogar contra o experiente Ah, eu tenho cartas Vamos lá Vamos jogar um joguinho de carta aqui Um tetamaster aqui Ahn Você Ahn Você Ahn O gargante Ahn Lindblom Ahn O tomberry Precisa de carta que ataca pra cima Tipo o escorpião Vamos lá Ahn Acho que essa Ae, ele não consegue tomar a minha carta Trouxa Ahn Por baixo Acho que não é uma boa ideia Vamos pra cá Ah, que filho da mãe Ahn 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 Olha que desgraçado, mano O cara ferrou aqui Meu, meu jogo Pronto Ahn Filho de uma égua, cara Que isso, cara Filho da Que isso, velho Perdi minha carta Vou ter que recuperar minha carta Não posso ficar sem aquela carta, não É raro o rag timer Aí é foda, né Vamos lá Devolve meu rag timer, filhada Ah, mano Perdi minha carta Ae, consegui de volta Eu acho Eu acho que eu consegui minha carta de volta Lose de novo Vai tomar no rabo Perdi o tomberry Aí não Não, 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 não Galera, é o seguinte Não, não é possível Não é possível, velho Ah, ah, é Eu não aceito isso, cara Eu não aceito Não, não é possível, velho Ah, ah, cara Perdeu o tomberry, mano Ahn Ganha de novo aqui Ahn Ganha de novo aqui Devolve meu tomberry Filha de uma égua Devolve meu tomberry, cara Eu não posso pegar o tomberry, cara Porque ele Ahn Eu quero meu tomberry de volta Filha de uma égua Ahn Ahn Boa Olha só, cara Maldito escorpião, cara Meu Deus do céu Me devolve meu tomberry, cara Filha de uma égua Filho de uma égua Não, 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 não Não Pera aí Ahn Eu quero meu tomberry de volta, cuzão Me devolve meu cuzão Meu tomberry Me devolve meu cuzão tomberry Filho da mãe, cara Eu vou perder aqui se eu trocar com esse aqui, né Desgraçado Ahn Se eu trocar com o tomberry Eu perco Eu ganho Boa Ah, mano O cara tomou o tomberry de mim Eu vou tomar dele Filho de uma égua Ah lá, ganhei Devolve É meu Vamos uma revanche até eu pegar o outro Desgraçado Devolve meu cuzão tomberry Vamos lá de novo Filho de uma égua, cara Agora eu quero o rag timer O outro lá Não Eu quero a outra carta lá Que você roubou de mim Que? Como assim? Perdi Ah, mano Ah, mano Ah, cara Tá de palhaçada Ali em si, galera De novo, velho Não vou mais Não vou mais jogar Fica com meu rag timer Então, babaca Fica aí com meu rag timer É, minha carta aí Ladrão Ladrãozinho de esquina Por isso que você vai ser pobre Pra sempre aí na esquina Depois eu vou recuperar essa carta, galera Esse cara vende o quê? Esse cara vende item, velho Eu não quero saber de item Ah, mano Perdi minha carta Perdi meu rag timer Eu tô muito triste Eu tô muito chateado To fly high O que que é isso? Ah lá, o pessoal do teatro Zidane se acabou dessa vez, hein? Sim Mas Em pensar Ele nunca Teve num relacionamento sério De verdade Ele provavelmente Nem sabe o que fazer Com ele mesmo Ah, vamos Ele tá apaixonado com a rainha Ele pensou que ia funcionar Eu tenho certeza Que ele tem pensado muito Por isso que ele tá Num turbilhão Ele parecia tão depressivo Sim Mas Isso é algo Que ele precisa lidar Isso vai fazer ele mais forte Você vai ver Ah lá, os caras Opa, tem mais um Caramba O Moogle Roxo Quem é esse bichinho? Ah, desculpa Fazer vocês esperarem Ei, Stillskin Faz muito tempo, hein? Ei, Artemision Ah, por que o seu casaco Tá brilhante? Bom Ah, não é da sua conta Escuta Ah, nossa Quem falou pra quem? Ah, ah Você tem entregado Cartas direito? Ah, é claro Que eu tenho Hum Tenho certeza Que tem entregado As cartas Pro meu amigo? É claro Você mandou cinco Mas e que tal a outra? Maluco Bronca Tá tomando bronca Do Stillskin Tomando bronca É, a cidade tá tipo Muito diferente, galera Depois do ataque Depois da morte da rainha, né? Ou é porque no começo Tinha um festival, né? Ah lá, a síntese Angel Blast Ahn Isso é muito caro Não é pra mim Depois eu vejo Magician Robe Vou fazer Ahn Kakusha Ahn O que que é isso aqui? Gastar um peridote Pra fazer item Eu não sei se é bom ou não Batom de pé Alamunstone Elixir Eu vou fazer Eu não vou fazer agora não Quando eu tiver com os personagens No grupo Eu faço Vamos ver o que que eu fiz Aqui pro cara Alto Porra Só dá mana Só isso aqui, mano Ai, jogo troll Pensei que eu fosse Ganhar uma skill nova, né? Ahn Tem um homem estranho Na minha loja Ah, o cara não gosta Eita, maluco Olha as armas do Amarante Poison Knuckles Ahn Depois eu compro Arma pra ele Na moral O que que isso aqui faz? Ah Isso aqui é pra jogar, galera Pinho Olha só Isso aqui é pra jogar Vou comprar umas 20 Isso é o que o Amarante Usa pra jogar Esse pinwheel Entendi Tem coisas boas Pra comprar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Gamble defense Ahn Só tem coisa ruim, mano Aqui Você tá de sacanagem Comigo Depois eu vejo isso O que que esses caras Tão fazendo aqui? Não vejo meu irmão Em eras Família preciosa Tem razão Como que eu salvo Meu joguinho? Ao povo, mano O que quer dizer? Reservamos um quarto Por três noites Ahn Não Na verdade São cem por noite Caramba Cem por três noites Não enganaram ele Mas eu escolhi isso Porque eu ouvi Que era cem por três noites Querido Vamos pagar Trezentos e ficar Bom É a semana Da coroação Então tem um aumento De cento e vinte Por noite Que isso? Que tipo de negócio Você tá Tendo aqui? Caraca, mano Safadão Ele tá fazendo Uma cena É tão envergonhoso É É meio envergonhoso Você também acha? Caramba, maluco O cara enganou Todo mundo Pra conseguir Dinheiro aqui Acho que não tem mais Nada aqui na cidade Pra gente olhar Vão vazar Eu poderia vir pra cá Mas pra cá É o teatro Eu não quero saber Do teatro agora Acho que é inevitável Vou ter que ir pro teatro Ou pro castelo Ah, aqui é pra onde Aqui é onde pega barco O barco não tá Ativo Vamos lá Vamos vir pra cá Direto pra cá Aqui é onde Fica o teatro Da Ruby Ruby tá Com raiva de mim De novo Como posso acalmá-la? Ei, Vivi Consegue me fazer um favor? O quê? Eu quero que você veja A peça da Ruby Com a gente Eu quero andar Mais um pouquinho aqui Vamos andar Mais um pouquinho aqui Depois eu vejo Meu gato sumiu Ó o gato dele ali em cima O gato desse garoto Sempre some, cara Mas ele tá sempre No mesmo lugar O Mittens Ei, tem viajado bastante Essa menininha Tava aqui no começo Do jogo também O Mittens Tá sempre ali em cima Ele nunca some Aê Ahn Mognet mail Lá, lá, lá Vou comprar as coisas Aqui com ele Sempre compra as coisas Do Steel Skin São boas Bom, galera Eu vou salvar aqui Caramba Finalmente achamos Um save Ahn Eu vou salvar Eu vou jogar a carta Com aquele maldito Lá de novo E tentar recuperar Minha carta lá Obrigado por ter assistido E até o próximo episódio De Final Fantasy 9 O melhor dos melhores Resto em peace Rainha gorda Eu não vou sentir Sua falta, não Fui Eu não vou sentir Obrigado.